O Futebol Clube do Porto que realiza hoje o primeiro jogo oficial, a equipa da Lituânia já está em andamento no campeonato da Lituânia, ganhou o primeiro jogo 97-92, perdeu este fim de semana passado com o atual campeão da Lituânia por 20 pontos de diferença, 90-70, mas atenção que esta equipa da Lituânia pertence a um dos países mais no contexto europeu do basquetebol. A equipa do Futebol Clube do Porto para esta noite, com essa surpresa, a recuperação de Futebol Clube do Porto, que vai ter Miguel Queiroz, José Silva, Brad Tinsley, Nick Washburn, André Bessa, João Grosso, Miguel Miranda, João Galina, Ferra Aventura, Pedro Vastos, Jeff Xavier e ainda Sasa Borovniak, treinador do Futebol Clube do Porto, Moncho López. Cá está Jeff Xavier, esteve ausente dos últimos compromissos particulados por lesão, um trabalho fantástico dos fisioterapeutas do Futebol Clube do Porto, permitiram que o norte-americano, uma das caras novas para esta temporada, estivesse ok para este jogo frente às Juventus. Otena, que tem três estrangeiros, ou se preferir, dois americanos e um canadiano, já lá vamos, para já aqui fica a lista dos jogadores, Jamar Dix, Spencer Parker, Dovis, Bikowskis, Arminas Urgutis, Gitis, Sirata Avicius, Aaron Best, Vaidas, Sepukaitis, Rolandas e Axtas, Úgnios Nikitinas e ainda Vitaustas Sulksis, equipa da Lituânia, a Juventus Utena, que tem também a particularidade de ter um jogador muito jovem de apenas 16 anos, o número 25, Úgnios Nikitinas. Já percebemos que há presença de adeptos da formação da Lituânia, que viajaram propositadamente até à cidade do Porto para assistir a esta primeira mão da fase de qualificação para a Liga dos Campeões, jogo entre o Futebol Clube do Porto e a Juventus Utena, que foi quinta classificada na temporada passada, mas que na fase regular quinta classificada, depois nos play-offs, ficou pelas meias finais, equipa da Lituânia, que tem pelo menos duas equipas bastante mais fortes a nível interno, o campeão Zalgiris Caunas e também a formação do Lieto Vosritas, ambas as equipas já foram treinadas por este senhor que vemos na imagem, Antanas Sireica, ele que em 2003 foi campeão europeu de seleções ao serviço da Lituânia e curiosamente contra uma seleção espanhola, onde na altura estava Moncho López, o atual técnico da equipa do Futebol Clube do Porto. Antes de avançarmos para uma primeira leitura do comentador do Porto Canal, Rui Santos, João Escudero, muito boa noite, é verdade que não está a uma grande casa, até porque ainda joga a equipa de futebol em Inglaterra e isso seguramente roubou alguns adeptos ao Futebol Clube do Porto, mas os que vieram vêm com a perspectiva de poder ajudar o Futebol Clube do Porto a levar pelo menos um bom resultado para o jogo da segunda mão na Lituânia que está marcado para a próxima quinta-feira às quatro e meia da tarde. Boa noite. Boa noite, de facto o pavilhão continua ainda a compor-se por força também desse jogo da equipa de futebol do Futebol Clube do Porto em Inglaterra para a bilhete dos campeões, no entanto continuam a chegar várias pessoas aqui ao Dragão Caixa, lá fora ainda há pessoas a comprar bilhetes e certamente que após o final do jogo haverão alguns adeptos ainda a arrumar aqui ao Dragão Caixa para este arranco oficial da temporada do Futebol Clube do Porto de Azul e Branco. Salta também à vista a presença de adeptos da Lituânia, os que fizeram, percorreram a distância de cerca de 2.950 km para acompanhar esta equipa das jogantes do Teno, os Diabos Vermelhos, que vêm do país onde o basquetebol tem uma expressão diferente, por exemplo, no único jogo que a equipa das Juventus fez em casa, teve cerca de 1.500 adeptos a assistir à partida e é por isso uma modalidade que tem bastantes acompanhantes na Lituânia. De resto, salta também à vista a presença de Jeff Xavier, como já disseste, ele que tinha sido dado como praticamente inábito para este jogo, foi recuperado e a grande novidade das duas equipas vai ser opção para Montchabalpes para esta primeira mão da fase de qualificação da Liga dos Campeões da FIBA. João GPS Escudero, acompanha-nos também para a transmissão, Rui Santos, comentador do basquetebol do Porto Canal, muito boa noite, não há como esconder o que é óbvio, a Juventus do Teno pertence a um dos países mais fortes em termos europeus, nós como estamos a falar de basquetebol e por isso o teste vai ser sério, vai ser duro para a equipa do Futebol Clube do Porto e também à medida que vamos jogando também vamos perceber que tipo de equipa é esta, sendo que à partida, deixa-me destacar, precisamente este número zero, Jamar Diggs, um norte-americano, um base e também o número nove da formação da Lituânia, que curiosamente nem sequer está no cinco inicial, mas que é um terrível atirador, a verdade é que sendo o país bom, os jogadores também são eles praticamente também seguramente todos importantes na manobra da equipa, boa noite. Boa noite. Sim, o Porto hoje de facto vai ter aqui uma tarefa muito complicada, o basquete do Lituano é fortíssimo e temos assistido nos últimos campeonatos de Europa e mesmo os Jogos Olímpicos estão praticamente sempre ou em finais ou em meias finais, portanto sabemos perfeitamente da grande valia do basquete do Lituano, aliás eu penso que do antigo basquete soviético que o Lituano é talvez, é talvez a equipa, a seleção mais equilibrada, talvez até é mais forte, portanto apesar de não ser a equipa de topo do campeonato do Lituano, é seguramente uma equipa fortíssima e portanto o Porto tem que estar, já o referi aqui em outras transmissões que jogar em competições europeias é importante que toda a gente esteja no seu limite, portanto o jogo é muito mais físico, há muito mais contacto, é mais duro, os jogadores do Porto têm que perceber isso, têm que jogar duro também e depois têm que ter calma nas alturas de lançar ao sexto, como eventualmente até já aconteceu, portanto já marcámos um triplo, não vai ser fácil, claramente não vai ser fácil e isto é um jogo em duas mãos, mas vamos aqui, certeza que vão querer-se eventualmente já ganhar aqui para depois também poder jogar se calhar um pouco mais confortável na quinta-feira, mas o Porto tem sempre uma palavra a dizer, porque a equipa do Porto também não é fácil, já o ano passado jogámos aqui com, quanto a mim, duas belas equipas, principalmente a equipa alemã, que também eu acho que era fortíssima, e acabámos de fazer dois bons jogos, tanto na Alemanha como aqui no Dragão Caixa. Foi às minhas finais do play-off no campeonato alemão. Exatamente, portanto, o Porto está a jogar em casa, está aparente o seu público, os jogadores também estão motivados porque no fundo é o primeiro jogo, ainda por cima das competições europeias, vamos aguardar, vamos ver o que é que nos vai dar este jogo, claro, não vai ser fácil isso não, seguramente que não. 3-2, aliás 4-3, porque creio que vai ser validado este sexto de Jamardix, o base da formação lituana, e portanto, já passou para a frente, a formação que esta noite joga de vermelho e branco, no Dragão Caixa. Este é um dos principais marcadores de pontos da formação de Joven de Futena. A conseguir transformar o lance livre e por isso dois pontos de vantagem para a formação lituana. Futebol com o Porto, com Brad Tinsley, Nico Washburn, Sassa Barogniak, José Silva e Pedro Bastos, no cinco inicial. Excelente esta penetração de Brad Tinsley, dois pontos e garantir a falta também. A furar ali no meio, a aguentar muito bem a carga e depois assegurar ali um bocadinho aquele tempo de suspensão para poder fazer um lançamento equilibrado. Muito bem, Tinsley. Avança para a linha do lance livre, o número 5 do Futebol Clube do Porto, com a possibilidade de dar liderança à formação azul e branca, a conseguir converter este lance livre. Volta a passar para a frente do Futebol Clube do Porto, já o tinha feito há pouco, quando Pedro Bastos conseguiu o primeiro triplo da noite. Agora Brad Tinsley a converter este lance livre ao Futebol Clube do Porto, com esse processo assim. Jamar Dix. Isto é Arminas Urbutis. Bom jogador também, Urbutis, o número 7 a falhar um sexto, aparentemente fácil. Ressalto para Nico Auschwitz. Mas aí está uma situação que, não sou Lopes, claramente, ou neste caso até eventualmente poderá ter sido o seu treinador adjunto. Tem que terem atenção neste movimento, porque eles seguramente vão repeti-lo aqui mais algumas vezes. Muito bem, não há falta. Muito bem. A intrometer-se na luta do ressalto. Estou a reparar aqui o Mancha Lopes a pedir para, naquele movimento que a equipa da Juventus o Tenda fez ali atrás, em que o jogador aparece completamente sozinho, com um bloqueio ali na cabeça do Garrafão, o Mancha Lopes está a pedir para os jogadores trocarem as defesas, portanto não tem que cair naquele bloqueio, tem que trocar e assim ninguém fica desarmado. Os jogadores têm que estar atentos, têm que ser rápidos, porque isto são, estamos a falar em passos de frações de segundo, portanto, há que ser mais desperto, estar com mais atenção, não podem cair nestes erros, dar lançamentos fáceis. Por primeira vez, Sasha Barovniak com a camisola do Vruglo Porto, ele que foi na passada temporada considerado o MVP da Liga, curiosamente do outro lado também, Vitaltas Sultskis foi considerado o MVP da Liga Lituana. Chamar Dix. Urbutis, bem jogado por um dos jogadores mais altos desta formação da Lituânia, o número 14 vai das Sepulcaitis. Basquete muito simples, basquete muito simples, pick and roll, o jogador desfaz, o passo sai logo, não há que perder tempo. E a partir do momento em que o passo sai, a defesa está desequilibrada, sai mais um passo, lançamento fácil. Ali o Pedro demorou um bocadinho a ajuda, por isso é que também o Porto sofreu aquele sexto. Se o Pedro conseguisse ter recuperado o lado da ajuda um pouquinho mais cedo, já não ia ser, já não ia ser, já não ia ser ser fácil. Pedro Bastos, que está a ter uma belíssima entrada na partida, já leva dois triplos, embora agora responda também a Arminas Urbutis. Jogo muito equilibrado nestes primeiros minutos do primeiro período. Nick Washburn, a não conseguir marcar três, salto para Jamar Dix. O norte-americano jogava na Roménia, à procura do homem mais alto da formação da Juventus, vai das Sepulcaitis, ganha direito de avançar para a linha de lance livre. Falta a verbada a Nick Washburn. Ainda não falamos da equipa de arbitragem, um espanhol, um francês e um bósnio, António Conde, Mehdi Di Fala e ainda Petar Obradovic, são eles que dirigem esta partida da primeira mão da fase de qualificação para a Liga dos Campeões. O López agora até decidiu atirar o Nicolas, porque penso que é segunda ou terceira vez que o Nicolas cai ali naquele erro de fazer o dois contra um no pick and roll e depois não há de recuperação a tempo. E a ajuda também não chega a tempo, ou seja, os lituanos com um básquet extremamente simples, de bloqueio e de fazer posse hoste, praticamente estão a fazer todos os ataques. Mais um ressalto para Sasa Barovniak, quem não conseguir marcar vai das Sepulcaitis. Foi a primeira alteração da partida então, a entrada de Miguel Miranda para o lugar de Nicolás. Começa a habitual gestão feita por Moncho Lopes e num jogo como destes e olhando também para, se quisermos a matriz de jogo do Futebol Clube do Porto, o jogo exterior tem que funcionar e vai em Rui Santos. Ah, sim, claramente. É imperial que o jogo exterior funcione, porque sabemos isso, não é de agora, já é de há muitos anos, ou seja, é de sempre. No jogo interior nas competições europeias temos muito pouca vantagem, apesar de nesta fase inicial, principalmente ali, por parte, já garantiu ali dois ressalto ofensivos. Mas temos muita dificuldade no jogo interior em jogar uns contra uns, porque normalmente os jogadores, neste tipo de competições, são fortíssimos. Portanto, o jogo exterior tem que estar, como a gente costuma dizer, senão é muito difícil jogar contra estas equipas. Tem vantagem de estatura, Sulzquich. Passos marcados pelo árbitro espanhol. Reposição para a formação do Futebol Clube do Porto, com o jogo empatado a 11 pontos, a 5'26 de chegarmos ao final deste primeiro período. Reposição para Miguel Miranda. Brad Tinsler. Falta sobre Sasa Borovniak, creio. Não, sobre o Pedro, do Pedro Bastos, do zero, do Jamar Diggs, a agarrar. Reposição no linha de fundo para Miguel Miranda. Borovniak, Pedro Bastos, com Jamar Diggs. Pela frente, Brad Tinsler, com Aaron Best, número 11, jogador canariano. Excelente, Brad Tinsler. Belíssimo início de partida da equipa do Futebol Clube do Porto. Três de vantagem, graças a este triplo que revemos agora, de Brad Tinsler. Mas era isto que a faríamos há bocado. O Pedro já conseguiu marcar dois, agora o Brad também mais um. É importante, até para criar aqui dificuldades à equipa lituana. Começo a perceber que não estão a jogar contra uma equipa fácil. Tem que ter cuidado, tem que defender, tem que estar em cima dos jogadores. Eu penso que o seu treinador já se terá percebido disso e rapidamente irá dizer alguma coisa aos jogadores. Jamar Diggs ganha o direito de ir para a liga. Falta de José Silva. Segunda falta de José Silva. Ele que, tal como Miguel Queiroz, chegou um pouco mais tarde à equipa do Futebol Clube do Porto, por força dos compromissos da Seleção Nacional, onde ambos estiveram envolvidos. E do lado da Juventus, o técnico Sirei, que avança Siru Tavícius para o lugar do Oeste. Neste momento, a equipa da Lituânia tem em campo o 5 inicial, com o que começou a última partida frente aos Algueris. E com atenção para este número 9 da formação da Lituânia, Gitis Siratavícius. É um belíssimo atirador de 3 pontos. Esteve bem no primeiro jogo do campeonato. Vitória da formação dos Juventus sobre o Pieno Zweig-Zerdas, por 97-92. Foi o teste do melhor dessa partida, com 26 pontos marcados. Não tão bem no jogo exterior, no jogo com os campeões Algueris-Caunas, onde a equipa perdeu por 20 pontos. Brett Dinsley. Falhar alguns lances livres à equipa da Lituânia. Portanto, o Cholop já foi obrigado a tirar José Silva. Fez a segunda falta muito cedo, ainda no primeiro período. E a entrada do Galina. Miguel Miranda. Pedro Bastos. Defendido por Jamardit. Agora com Sulskis. Nem tirado, esta falta. Revemos aqui a tentativa de entrada para o sexto de Pedro Bastos. Linha de lance livre para o 15 do Futebol Clube do Porto. E aqui nem há dúvidas, não falta. Nem sei porque este pode estar a falar com o árbitro. Converteu o primeiro, Pedro Bastos. Chega aos 15 pontos, a equipa do Futebol Clube do Porto. E agora, 16, 5 pontos de vantagem para a formação azul e branca. Jamardit. Jaxtas. Sulskis. Muito bem, Miguel. Muito bem, na ajuda. Diggs. São muito fortes nesta situação. As leituras de jogo da equipa licoânia são notáveis. Eles conseguem descobrir muito rapidamente quem é o jogador que está liberto. E a bola entra lá imediatamente. Nem hesitam. Isto são rotinas que se treinam. E são jogadores que provavelmente alguns deles já se devem conhecer há algum tempo. Mas um basquete muito simples e muito eficaz. Acho que fazia um grande sexto o Pedro Bastos. Salto defensivo para a equipa da Juventus do Tena. De qualquer forma, belíssimo início de partida para a equipa do Futebol Clube do Porto. A 3'16 no final do primeiro período. 16 para o Futebol Clube do Porto. 13 para a Juventus da Lituânia. Nova alteração do lado do Futebol Clube do Porto. Sasha Barovniak entra. Nico Oshman regressa à partida. Diggs. Souskis. Orbutis. Diggs. Conseguir recuperar a equipa do Futebol Clube do Porto. Brad Tinsley de imediato a lançar Pedro Bastos. E mais dois pontos para a equipa do Futebol Clube do Porto. E atenção que Pedro Bastos já leva 10 pontos marcados nesta partida. É o primeiro esta noite a chegar aos dois dígitos. Pedro Bastos com 10 pontos. Bem feito também do lado contrário. Pelo Gittis. Sirata Avicius. Pedro Bastos. Nico Oshman. Um Nico Oshman. Jogar para o fora para Pedro Bastos. Muito bem. Galinha ali que pôr-se na luta desta vela. Excelente. E Montesco Lopes vai avançar. Jeff Xavier. Ele quer a grande incógnita desta partida. E entra para o lugar de um inspirado Pedro Bastos. Pedro Bastos muito bem no ataque. Mas com muita dificuldade na defesa. Queimou uma falta logo de início. Que deu dois pontos no lance livre. Agora uma penetração algo fácil. Portanto é preciso também defender. O Pedro está muito bem a atacar. Mas é preciso defender. E o Nico Oshman. Conseguido ganhar o salto. Lançamento falhado do Breiv-Tinsley. E o Futebol Clube do Porto a chegar aos 20 pontos. Fica com 5 de vantagem sobre a formação da Lituânia. E grande sermão dado por Antanas Sireka. O técnico da formação lituana. Do lado contrário. Indicações muito positivas para Montesco Lopes. Dados pela equipa do Futebol Clube do Porto. 5 pontos de vantagem. Estamos a 2 minutos e 20 segundos. De chegar ao final do primeiro período. Do lado do Porto. Maior rotação de equipa por parte de Montesco Lopes. Já fez algumas alterações. Do lado da Juventus. Os Antanas Sireka apenas ainda com uma alteração na altura. A entrada de Siruta Avicius para o lugar de Iron Best. E vai seguramente hoje e na próxima quinta-feira poder rodar mais o banco com a equipa do Futebol Clube do Porto. Até por uma razão muito simples. A equipa lituana tem apenas 10 jogadores inscritos dos 12 possíveis. Numa clara perspectiva de perceber que tipo de competição é que vai jogar daqui para a frente. Para perceber também, se for caso disso, que tipo de reforço é que vai buscar para o que resta desta temporada. Quando aqui vemos o destaque merecido dado a Juventus. Ele que é o melhor marcador da partida. 10 pontos marcados. Conforme disse há pouco o João Escudero. É o único jogador que tem pontos na casa das dezenas. Belíssimo o primeiro período do ponto de vista ofensivo para Pedro Bastos. Reposição para Guitis. Sirata Avicius. Aram Best. Sirata Avicius. Com João Galina pela frente. Sempre à procura de um dos dois norte-americanos. A cair o primeiro triplo para Aram Best. O tal jogador canadiano. Fica a dois pontos a equipa da Juventus. Lidera por 20-18 a equipa do Futebol Clube do Porto. Jeff Xavier. Grande trabalho dos fisioterapeutas do Futebol Clube do Porto. Ao recuperarem o jogador americano com o passaporte de Cabo Verdeano. Ele que se ilusionou nas mais Basketball Cup. Ainda no primeiro jogo frente à Alvarense. E Montes Alopeges na conferência de imprensa de antevisão desta partida. Destacou precisamente a importância de Jeff Xavier nesta equipa. Já que na pré-época muito do trabalho feito pelo Clube do Porto. Foi em função da presença de Jeff Xavier. Linha de lance livre para Miguel Miranda. Isto é uma outra situação que o Porto tem que aproveitar muito bem. Todos os lances livres em jogos destes são de uma extrema importância. E para já está bem nesse capítulo. Sim, sim, sim. Muito bem. Muito bem. Volta a marcar Miguel Miranda. Liderança de 4 pontos para a equipa do Futebol Clube do Porto. A 1.50 de chegarmos ao final dos primeiros 10 minutos deste jogo. Recorda que na próxima quinta-feira às 4h30 da tarde. Jogo para ver em direto no Porto Canal. A segunda mão desta vez na Lituânia. Equipas que curiosamente vão voar para a Lituânia amanhã de madrugada, bem cedo. E vão juntas. Uma situação não muito comum. Mas que faz sentido. Não dá sentido. E não vai haver muitos gols para a Lituânia, portanto. Ias dizer qualquer coisa, João, creio eu. Que é o regresso oficial de Miguel Miranda ao Futebol Clube do Porto. Ele que na temporada passada alinhava na Ovarense. A Pia também já conseguir os primeiros dois pontos nestes eventos subidos. A dar lugar, entretanto, a Sasha Borobniak. Tinha Zuley. A não conseguir marcar. Muito bem, a Sasha Borobniak. Com uma tapinha. Um dos pontos em que o Porto está muitíssimo bem neste jogo. Num salto ofensivo. Num capítulo do jogo onde, porventura, se adivinhava mais dificuldades. Que era a luta das tabelas. Exatamente. Comportamento da formação da Lituânia. Muito bem, a equipa a entrar na disputa de todas as bolas. Muito bem. O problema é que há qualidade do lado contrário também. Milhíssimo movimento do Aaron Best. Basquete muito simples. Tudo muito rápido. De uma simplicidade fantástica. Há muito drible. Qualidade também para Sasha Borobniak. Mais dois pontos para o jogador Sérgio. Que, curiosamente, nasceu na Croácia. E há pouco Sasha Borobniak. A mostrar porque é que também, na temporada passada, foi o rei dos ressaltos na Liga Portuguesa. Com uma média de 9,2 por jogo. Jamar Dix. Jogador difícil de parar. O número zero da formação da Juventus do Tena. E não foi por falta de defesa. O Brad Tinsley estava completamente em cima dele. Aqui é mérito deste caso do atacante. Ciro Tavícius. A empatar a partida a 26. O número 9 da formação da União Europeia. Brad Tinsley. Jeff Xavier. De muito longe. Não cai o triplo de Jeff Xavier. Teve que ser porque estávamos a chegar ao final do primeiro período. Tempo útil ainda para um último lançamento que não entrou. E por isso mesmo as equipas saem do primeiro período com um empate. 26 para o Futebol Clube do Porto. 26 para a formação da Juventus do Tena. Primeiro período muito, muito agradável da formação do Futebol Clube do Porto. Sim, em termos ofensivos muito bem. A destacar aqui aqueles três triplos que entraram ainda aqui no primeiro período. A destacar muito positivo o objetivo da parte da equipa do Porto. Menos bem a nível defensivo. Também mérito para a equipa adversária. Que cria situações de vantagem com muita facilidade. Uma coisa que o Porto tem que ter aqui algum cuidado. Normalmente isto pode virar jogos. São estes tremeiros que o Porto tem que ter agora. Tenta fazer um passo para o lateral muito acima da linha de três pontos. Já se sabe que se houver aqui uma intersecção. Isto dá um contra-ataque de um contra-zero. Portanto, aqui nem há dúvidas. Portanto, há que ter aqui algum cuidado nesta parte do campo. Porque perder bolas aqui é fatal. Portanto, há que ter aqui algum cuidado. Mas o Porto ofensivamente está bem. 26 pontos, portanto, comprovam isso. Defensivamente. Eu penso que o Porto não está mal. Mas poderia estar um pouquinho melhor. Mas também temos que atender que a equipa que está do outro lado sabe jogar. Joga bem, joga simples, joga rápido. Portanto, não é fácil também aos jogadores do Porto conseguirem parar estes jogadores. Agora, contrariamente, e ainda há pouco referiste isso. O Porto está a ter aqui alguma vantagem nos ressaltos. Portanto, a partida da equipa lituana seria mais forte no aspecto das tabelas. Não parece ser uma equipa muito forte nesse campo. Portanto, o Porto poderá eventualmente tirar aí algum partido. Sassa e Nicolas e mesmo Miguel, que ainda vai entrar agora, ainda não tinha entrado, podem ter aqui uma palavra a dizer, porque realmente não parece ser uma equipa muito forte a nível de ressalto. E o Rui permite-me só avançar essa estatística. O futebol do Porto tem 13 ressaltos ganhos neste primeiro período, contra 5 da Juventus do Tena. É muito bom. 13 ressaltos no primeiro período é muitíssimo bom. E alguns deles ofensivos, que ainda têm, se calhar, mais valor. 6 ressaltos ofensivos. Sim, sim. 6 ressaltos ofensivos no primeiro período é muitíssimo bom. Pedro Bastos. Início do segundo período no Dragão Campos. Da fase de qualificação para a Liga dos Campeões. Excelente, mais uma vez, Sassa Barovniak. Esta equipa da Juventus do Tena não parece ser uma equipa que defenda muito. E este lance, mais um ou dois que já assistimos aqui, os jogadores do Porto penetram com alguma facilidade e depositam a bola no seu, também com muita facilidade. Portanto, não parece ser uma equipa muito agressiva a nível defensivo. São extremamente eficazes a nível ofensivo. E é que está a grande dificuldade de jogar com esta equipa. De resto, bons indicios dados pelo futebol do Porto neste primeiro período. Esteve praticamente em vantagem durante os últimos 8 minutos do período. Deixou-se apenas empatar no último lançamento da Juventus. O futebol do Porto que nem sequer está com uma média muito interessante de lançamentos da 3. Galina, última de carne na bola, na opinião da equipa de arbitragem. Futebol Clube do Porto, que de 3 está com 3 em 12, 25%. Não é bom, não é bom. Também não é nada de muito significativo. Especialmente quando ganha as 6 ressaldos ofensivos. Foi um lançamento a queimar os últimos segundos. houve ali um ou outro que eventualmente poderiam ter sido evitados. Mas não é nada de muito especial. 3-12. Se acrescentássemos aqui mais um, já estaria bem. Aaron Best. Pedro Bastos acaba por beneficiar do toque de Siratá. Simples e depois é Fred Tinsley quem acaba por conseguir concretizar um sexto fácil. Mérito de Pedro Bastos no momento em que liberta a bola. Sexto fácil para Tinsley. Excelente assistência. O Pedro percebeu que se fosse ele aí para o sexto, muito provavelmente iria ser abafado ali pelo jogador canariano. Fez a simulação de lançamento e assistiu com um passo picado. Muito bem. Solskis volta a empatar a partida para a Juventus do Tena. Agora é 30. Pedro Bastos com Siratá Vícius pela frente. Ainda Pedro Bastos. Miguel Miranda. Não cai o triplo de Miguel Miranda. Há um empurrão claro de Siratá Vícius. Não pode deixar passar um lá sobre Sasa Barovniak. Viu toda a gente, menos quem devia ver. Isto não se pode deixar passar. Aqui não há lei da vantagem no Vasco. Aqui, do lado esquerdo do ecrã. Aqui está. O empurrão é descarado. E o arco-ver. As tuas mãos nas costas de Sasa Barovniak. E uma falta clara que ficou por marcar. Daria posse de bola ao futebol com o Luthorco. Muito bem. Galena ali a interceptar o passe. E a bola ainda a tocar no jogador lituano. Entrou bem na partida, João Galena. Bom defensor, João Galena. Exatamente. Era isso que eu ia referir. É um excelente defensor. A pena não ser também um pouco mais agressivo em termos ofensivos. Pedro Bastos. Miguel Miranda. Bola dentro em Sasa Barovniak. Bem trabalhado. Nova liderança para o futebol clube do Porto. Muito bem. Sasa tenta receber a bola fora. A partir do momento que o jogador lituano corta a linha de passe. Faz um corte nas costas. E Miguel vê que está dentro com vantagem. Bola dentro rapidamente. Muito bem. Joga muito já Mardix. Quando não consegue resolver coletivamente. É quase sempre uma boa opção este norte-americano. Que alinhava no campeonato romeno. Miguel Miranda. Pedro Bastos do 3. Volta a marcar. Pedro Bastos. Mais um tributo para a equipa do futebol do Porto. 13 pontos para Pedro Bastos. E do lado da Juventus o técnico não está satisfeito com o Seppu Kaita. Está a ter uma dor de cabeça com Sasa Barovniak debaixo do cesto. E por isso mesmo troca para a entrada de Urbutis. Aqui a treinadora. E eu penso com alguma razão. Estava a pedir que fossem marcados passos aqui ao Miguel Miranda. Que ele saltou com a bola na mão. O Arthur assim não entendeu. E acabou por sofrer um trecho. Porque ele ficou por cesto. Mas o Barovniak já o avisou. Mais uma vez que se levantou. E o Barovniak falta técnico. E seguramente. Jamar Dix. Sete pontos marcados até ao momento. Para o número zero da formação da Juventus. Com o Jeff Xavier. Ainda Jamar Dix. Sulskis. Novamente Sulskis a tentar o treplo. A conseguir marcar Vitaltas Sulskis. Treplo com treplo. Duplo com duplo. E o jogo continua empatado. 35 futebol clube do Porto. 35 jovens do Tena. 6.25 para chegarmos ao intervalo. Pedra aqui tem que soltar a bola mais rápido. Esta é uma das diferenças entre as duas equipas. O Porto usa muito mais o drible. Mesmo nos bloqueios. A equipa lituana é praticamente um, dois dribles. Desfaz o bloqueio e sai passe. E o Pedro aqui tem que soltar a bola mais rápido. Porque senão vão começar a fazer dois contra um. E vai ter dificuldade. De Jeff Xavier. Grande bola. Quase que era. E uma bolsa outra vez. Já está. Já não vai conseguir jogar. Provavelmente. Foi ali contra a preocupação no banco do futebol clube do Porto. Do lado contrário. Mais um grande cesto desta vez para Arambest. Vamos tentar perceber em que estado fica Jeff Xavier. Tentando fazer um papel de alguém que tem conhecimentos. Que não é o meu caso. E eu diria que esta possível lesão não tem, creio eu, nada a ver com o problema que Jeff Xavier tinha. Agora, a verdade é que pode ter influência. Naquele lance ele embateu contra o repórter de imagem que estava junto ao cesto. Ficou queixoso nessa queda. Para já parece estar recuperado Jeff Xavier. Vamos aguardar para ver se volta para o terreno do jogo. Eu não fiquei com essa impressão. Eu penso que isto é da lesão que ele tem. E dá-me a sensação que ele está a dar indicações que ele não vai conseguir jogar mais. Aparentemente, o dizer que não com a cabeça é um sinal que pode indiciar isso mesmo. A verdade é que, seguramente, este cenário também estava aberto. Sim, mas mesmo o facto de ele jogar hoje, o seu fundo foi um tempo. A ver se ele, eventualmente, conseguiria aguentar. Mas ele aqui acaba por fazer uma penetração um pouquinho mais forte. É obrigado a esticar um pouco mais. E lesiona-se novamente. Muito provavelmente, não sei, posso estar enganado, mas muito provavelmente, se calhar, não vai voltar a jogar hoje. É a segunda vez que está na frente do marcador a formação da Juventus Utena. Ganha por 37-35. E aqui um cesto com falta. Pode ficar com a máxima vantagem. Teve uma vantagem máxima de dois pontos. Se Aaron Best concretizar, é a máxima vantagem que a Juventus teve nesta partida. O que não acontece. Falta, claro. Por onde as costas. Entretanto, temos também Spencer Parker, o último norte-americano da formação da Lituânia, o número um. Soma agora aos primeiros minutos de utilização nesta partida. A questão aqui é que a pontuação está elevadíssima. Ainda faltam seis minutos para acabar o segundo período. Duas equipas já marcaram 72 pontos. Portanto, em termos ofensivos, muito bem nas duas equipas. Aqui a grande questão é em termos defensivos. Miguel Queiroz, de três, não cai. Grande ressalto para Nico Osmer. Excelente Nico Osmer. Azar também agora para a equipa do futebol do Porto. Há que recuperar defensivamente. A equipa lituana é muito rápida. e não querendo especular, até porque não tenho qualquer tipo de conhecimento para isso, a linguagem corporal de Jeff Xavier no banco do futebol do Porto é tudo, menos uma reação de alguém que acha que vai conseguir regressar à partida. Vamos seguramente perceber isso no decorrer deste jogo. Ganha por quatro a formação da Juventus Utena. João Galina, Brad Tinsley. E aqui a pouco vamos ter José Silva de regresso ao jogo. Ainda Brad Tinsley. Penso que para o... E o que provavelmente para o lugar de... É falta, muito bem. Mais um salto ofensivo. Penso que para o lugar de Galina, o Porto está a precisar de aqui algumas soluções ofensivas. Mais um grande ressalto de Nico Osmer. Avança para a linha de lance livre. De lance livre, o set do futebol clube do Porto. E cá está a troca prometida. Sai João Galina entre José Silva. E do lado da formação da Lituânia, alguns minutos de descanso para Jamard X, entre Kitis e Sirata Avicius. Era de resto o único jogador em campo que ainda não tinha saído. Jamard X vai ter agora o primeiro descanso do jogo. E não pode ficar muito tempo de fora. Isto na perspectiva, bem entendido, de Antanas Sireka, técnico da formação. 37, futebol clube do Porto. 39, Juventus. Aaron Best. Defende Pedro Vasco. Sirata Avicius. Olha, cá está. A capacidade que tem de tirar de três este número 9 da formação lituana, com alguma sorte, é verdade. Revendo aqui o último triplo da partida. Mas José Silva não pode dar uma ajuda tão profunda. Tem que ter algum cuidado. Os jogadores do Porto sabem claramente que este número 9, o Guitis, é um bom lançador, é um terrível lançador. O José Silva foi muito fundo dar uma ajuda. A ver se eventualmente resulta apertar um pouco mais ali a defesa. Mas a grande questão é que depois dá uma distância muito grande e quer ir lá chegar e não tem tempo. Cinco pontos de vantagem para a equipa da Lituânia. Mais um turnover para a equipa do futebol como o Porto. Muito inteligente a forma como o Vitao Tachsulskis atirou a bola contra Pedro Bastos. Aaron Best. Faz a posição 2 quando o Jamar Diggs está em campo. Faz a posição 1 quando o compatriota não está. Miguel Queiroz no ressalto. Miguel Queiroz no ressalto. Bem a defesa do José Silva. Bem feito por o Brad Tisley. A chegar aos 10 pontos também Brad Tisley. O Futebol Clube do Porto tem 3 jogadores com... 2 dígitos. Pois, este é o problema. A partir do momento que os jogadores lituanos fazem um bloqueio em cima e o jogador que faz o bloqueio faz rapidíssimo para o sexto, se repararmos que todos os outros jogadores estão a jogar fora da linha 3 pontos. Para quê? Para que os jogadores do Porto não possam estar lá dentro a dar ajudas. Então eles fazem um bloqueio ali na linha 3 pontos, na parte de cima. O jogador que faz o bloqueio, o jogador diretamente para o sexto, a bola rapidamente entra lá dentro quando os jogadores do Porto querem reagir ou vão tarde ou vão fazer falta. Foi o que aconteceu agora com o Brad Tisley. Marca o primeiro, Arminas ou Arbútis. É uma situação que o Mochel Lopes vai de certeza retificar ou vai querer retificar aqui no intervalo. Garantidamente. Segundo também. Volta a ter 5 pontos de vantagem. Juventus do Tena. O Brad Tisley. Pode passar eventualmente por uma alteração de defesa ou por começar a defender uma zona. Se bem que é um risco terrível defender a zona contra uma equipa como esta, com grandes atiradores. Para a partida porque vê a formação lituânia a fugir. Moncho Lopes, roubo de bola de Guitis, Sirata a vícios e depois o ataque ao sexto. Vantagem de estatura sobre Pedro Vasco. Mais dois pontos para a formação na Lituânia. Sete de vantagem e o alarme a tocar a três. 51 de chegarmos ao intervalo. 39 de futebol clube do Porto. 46 de Juventus do Tena. Chega a maior vantagem que teve no jogo. A formação lituana tem agora sete pontos. E também por isso o Mochel Lopes, como disseste, vê a equipa a fugir no marcador. E por isso a chamar para si os jogadores para reorganizar a equipe. Mas foge fruto de tornóbulos do Porto, basicamente. Foi uma situação que ainda há pouco referi. O Porto tem que ter muito cuidado. Perder bolas entre a linha de três pontos e a linha do meio canto são contra-ataques. É um contra zero, dois contra um. E os jogadores litoranos são extremamente rápidos. Aliás, já aprovaram aqui nestes roubos de bola. Estes três ou quatro roubos de bola que eles fazem aqui no segundo período é porque eles são muito rápidos. E é assim, o Porto não pode de maneira nenhuma perder bolas nesta zona do campo. A continuar assim, eles vão continuar a apertar, vão continuar a puxar as manhas de passe aqui na parte de cima. Exatamente entre a linha de três pontos e a linha do meio canto. E os jogadores do Porto têm que ter outras soluções. É preciso manter o drivo, é preciso proteger o drivo. E depois é preciso bloqueio, é preciso movimentação. Os jogadores estão a querer passar a bola em situações muito apertadas. Os jogadores litoranos têm muita experiência, são bons jogadores, têm boa formação, são grandes defensores também. Principalmente nesta zona do campo, são jogadores muito agressivos. Porto tem que ter muito cuidado com este tipo de turnovers. E a diferença que está aqui de sete pontos é basicamente isto. De sete pontos. Tem que cortar a distância à equipa do Futebol Clube do Porto. Não cai o lançamento de Brad Tinsley. Falta no ataque de Nick Washburn, na opinião do árbitro francês, Médie de Fala. Acabamos para a saída de Brad Tinsley. Ferra Aventura estreia sem jogo. Primeiros minutos para Ferra Aventura. Spencer Parker, Aaron Best. A deixar fugir o número 7, Urgutis, ando a recuperar Sirata Avicius. Ainda Sirata Avicius. Ressalto para a Sassa e Barovniak. Pedro Bastos. Ferra. José Silva. Já com a presença de Aaron Best. Pedro Bastos a conseguir chegar primeiro. A atacar o sexto. A atacar o sexto, claro. Quase, quase a entrar de muito longe a tentativa de triplo de Pedro Bastos. Claro, são rapidíssimos. Os jogadores de Futebol Clube são rapidíssimos a saírem contra-ataque. E sai a equipa toda. Não estamos a falar em dois jogadores a correr e os outros virem a passe. Não, são os cinco jogadores a sprintar pelo campo fora. Ainda por cima, numa situação em que dois jogadores do Porto ficam aqui no chão, é uma vantagem tremenda. Mais uma falta. Falta sobre Spencer Parker, cometida por Sassa Barovniak. Miguel Miranda vai regressar à partida do lado do Futebol Clube do Porto. Entra para o lugar de Nico Osborne, Miguel Miranda. E tem que sair ali o número 1. O Spencer está a ter-se que tem 100. E regressou o Jamar Diggs a jogo. Ele foi o jogador que mais tempo esteve em campo. Agora, a vida de Sassa, a deformação dos jogadores do tempo. Linha de lance livre para Jamar Diggs. Eu se bem percebo, o jogador que sofreu a falta teve que sair. Tinha 100. E o que tem que ir para a linha de lance livre é quem entra. Exatamente, exatamente. Este é o dia a ser assistido na boca o jogador que saiu porque estava a sangrar. As regras não o permitem que fiquem em campo. A partir do momento que o mar de divisão ali qualquer tipo de sangue, tem que ser imediatamente substituído. Independentemente de ser ele aí para a linha de lance livre ou não, tem que sair logo, imediatamente. Sassa Barovniak tem doíssimo movimento a envolver Urbultis e a conseguir marcar para a equipa do futebol clube do Porto, que assim diminui para 6 a desvantagem. E pode ser aqui um desplante onde o Porto pode explorar claramente. O Sassa tem muita vantagem sobre o número 7. O Urbultis, bem feito. Falhou, mas muito bem feito o ataque do Ituano. Ainda garanta posse de bola a formação da Juventus. Regressa João Galina, regressa também, vai das Sepulcaitis. 2 metros e 7 do jogador para este número 14. Ele ainda entra para o lugar de José Silva, Sepulcaitis, para o lugar de Souskis. Reposição para Jamardit. Muito fácil para Vaidas, Sepulcaitis. A Libertar é um bem, o jogador mais alto. E debaixo do sexto não teve dificuldades. Simples, extremamente eficazes. Onde é que está aqui um grande erro? Eu penso que o Ferran devia estar muito mais no lado da ajuda. Muito mais. Esteve garantido este ressalto ofensivo. Acabou por não estar. Urbultis. Falhar agora Sirata Avícius. Garante nova posse de bola à formação da Juventus do Teno. Novamente Sirata Avícius. E mais um ressalto para Sepulcaitis. O Urbultis a ser desarmado. A grande questão é que o Miguel não pode ir muito para cima do jogador. Porque ele se vai em velocidade depois do Miguel ali a ultrapassar. Só que se lhe dá muito espaço ele vai lançar. O momento falhou. Pedro Bastos. Não acerta. Ressalto para Miguel Miranda. Ferran. Miguel Miranda. Também não cai o triplo. João Galinas. Excelente mais uma vez. Pedro Bastos. Nova posse de bola para a equipa do Futebol Clube do Porto. Com um sublinhado de aplausos no Dragão Caixa. Animam-se as bancadas do Dragão depois desta conquista sucessiva dos ressaltos por parte do Futebol Clube do Porto. Certamente que gostam do que vêm os adeptos dos Arrugues Brancos. Atitude inquestionável da equipa do Futebol Clube do Porto. Perde por 8 pontos a 46 segundos de chegarmos ao intervalo. Partida interrompida. Por muito que a gente diga ou que a gente pense que os jogadores do Porto precisam ser mais rápidos. Os jogadores do Porto têm que ir mais para cima. Não é fácil. Claro. Não é fácil. Os jogadores lituanos jogam muito bem. E é bom que as pessoas percebam também a diferença que há do basquetebol da Lituânia para o basquetebol do Arco. Claro que sim. Os jogadores do Lituânia jogam muito bem. Têm preceitos extremamente simples, mas muito eficazes, muito rápidos. Estamos a falar em que as situações são resolvidas em um segundo, dois segundos. Tudo é muito rápido. Para quem vê, às vezes parece que o jogador do Porto de Vieta lá chegado, o jogador do Porto de Vieta lá está. Não é fácil. Não é nada fácil jogar contra equipas com este tipo de basquetebol. Ainda por assim que eles não jogarem bem. É o ponto que eu vou desificar. Agora baixaram um bocadinho a eficácia ofensiva. Portanto, um lado que um outro penso que fecha um pouquinho nos últimos cinco minutos deste segundo período. Só que os processos são extremamente simples. São extremamente rápidos. E o Porto está a ter alguma dificuldade nisso. Vamos ver o que é que o Monchalopas vai pedir aos seus jogadores. Se é que vai alterar alguma coisa na segunda parte. E eu poderia pensar que eventualmente poderíamos pôr ali uma zona. Uma defesa zona. Mas defender a zona contra uma equipa destas é um risco terrível. Porque eles rapidamente conseguem marcar dois, três, quatro triples. Portanto, é um risco muito grande. Mas é preciso fazer ali alguma coisa. Porque realmente se for a 50 pontos na primeira parte, é muito ponto. E as equipas de Monchalopas caracterizam-se também por serem equipas que defendem bem. Defendem agressivo, mas não estão a conseguir. Não é fácil. João Galina, Miguel Miranda, Pedro Bastos, Aaron Best pela frente. Bloqueio de Sassabarovniak. Ainda Pedro Bastos liberta Miguel Miranda. Ferran, de três. Dentro. A caída três pontos para Ferran Ventura. E o futebol todo o ponto fica a cinco pontos da formação da Lituânia. Jamardix. Claro que não pode fazer faltas. Não vai a Belonceled. É preciso entender bem. O Lutis. Muito bem. Aaron Best. Dá a pena. Diggs. Ressalto para o João Galina. Mais um. Rejeita cá rápido. Não pode demorar tanto tempo. Conseguindo rejeitar o lançamento ainda Sassabarovniak. Mas já não vai dar tempo. A bola na linha final. Quer dizer, cinco décimos de segundo dá. Dá. O oficialmente dá para tocar na bola e marcar-se pouco. Vai repor a bola em jogo o Miguel Miranda. É o último lance da primeira parte do jogo. não consegue garantir um lançamento dentro do tempo útil do jogo. Avançamos para intervalo no Dragon Cash. Aperte por cinco a equipa do Futebol Clube do Porto, mas tem tudo em aberto para o que resta desta partida, que é, como quem diz, a segunda parte desta primeira mão da fase de qualificação para a Liga dos Campeões. 44 o Futebol Clube do Porto, 49 Juventus Utena. Saímos para intervalo. Regressamos daqui a pouco para continuar a acompanhar este desafio no Dragon Caixa. E em direto e em exclusivo no Porto Canal. Até já. Este programa é patrocinado por Renta Star Condelix Mediação Imobiliária Ronaldo junto aos filmes e séries dos canais de TV numa única área. Claro que a organização desorganiza-me a alma. Chegou a comissão da televisão. Nunca se viu nada assim. Gente, os pais agradecem. É cada vez mais fácil ouvir filmes e séries. Parece o Leopoldo. O Ronaldo dos filmes e séries. E o dia em que conquistou o mundo. Seja também um Ronaldo dos filmes e séries. Tenha a melhor experiência TV agora com a nova área, onde acede de forma simples e rápida aos filmes e séries da TV. Adira à TV do Mel com 50% de desconto durante 4 meses. Ligue 16200 ou vá a mel.pt. Dar letra à música Com Samuel Lúria, um dos mais reconhecidos canta-autores portugueses da atualidade, que a 13 de outubro reabra a temporada do Dar letra à música no auditório Fernando Sardoeira Pinto, um dos eventos âncora da programação do Museu Futebol Clube do Porto. Este concerto-conversa será mediado pela dupla anfitriã Tito Couto e Jorge Oliveira. Dar letra à música. Adquira já o seu bilhete. E aí E aí A Nasa Motor, concessionário e oficina autorizada Mercedes-Benz, convida-o a visitar as suas instalações. Descubra as mais recentes estrelas Mercedes-Benz e comprove o nosso serviço de após-venda de qualidade. Na Nasa Motor, o seu Mercedes-Benz sentir-se-á em casa. Eu quero ajudar a equipe a ganhar os jogos. Se eu não fizer gol em equipe, ganhar o que importa. Se eu não jogar bem também a equipe, ganhar o que importa. Não penso muito em mim, penso mais na equipe. Olá, Tomás. Olá, António. Já vi muita coisa na minha vida. Os mais antigos ensinaram-me bem. As minhas paredes já tremeram com muitos gritos, muitos cânticos. Aprendi uma lição que nunca vou esquecer. Quando as luzes se acendem, é como voltar a nascer outra vez. Por isso, tenho a certeza de que aqui vocês vão ser felizes. Um abraço para o vosso dragão. 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 E mais emblemáticos também desta festa de aniversário. Aqui em estúdio teremos a oportunidade de saber mais sobre um evento que se realiza no Porto, sobre a cidade de Baião. É o melhor de Baião na cidade do Porto. É um programa especial e esperamos que fique desse lado. Até lá. Vamos ainda falar de um livro que se chama Uma Casa Mais Saudável, uma Família Feliz. E estude muito mais quando consigo a partir das 5h, aqui no Alá Maria. Os imperdíveis viajam até Carregal do Sal no Dão. É lá que fica a Quinta do Ribeiro Santo. Com Carlos Lucas e a sua equipa, percorremos uma das mais míticas vinhas da Quinta, a Vinha da Neve. Esta é a Vinha da Neve, porque é uma vinha de monopól, portanto é uma vinha que dá origem a dois vinhos absolutamente míticos na região. Portanto temos o Vinha da Neve Branco e o Vinha da Neve Tinto. Na adega, conhecemos alguns dos segredos bem guardados dos projetos da Magno Vinhos. 20 graus, controlar, pouca maceração, porque o que temos aqui é... O do Vagno Intento. Claro. O do Vagno Intento. O do Vagno Intento. E à mesa, com vista para a vinha, testamos os néctares. Alguns deles, os ex-libris da marca. Acompanhados pela bela gastronomia Beirã. Fazer aquilo que se gosta, eu acho que é um... realmente é uma benção. Portanto, eu sou uma pessoa abençoada, eu gosto muito daquilo que faço. Gosto muito de quem me rodeia e normalmente faço com isso um brinde. E é esse brinde que eu gostaria de fazer a todos. A Vindima, ao vinho e àquilo que amamos. O campeonato chegou ao fim, mas já estamos a preparar a nova época do azul ou branco. Quer passar um serão divertido e testar os seus conhecimentos com a família e amigos? Junte três elementos, escolha um nome para a sua equipa e envie um mail para azuloubranco.com.com. Em setembro, contamos consigo para continuar a sentir mais diversão na maior arena do conhecimento da televisão portuguesa. A Vindima, ao vinho e ao vinho e ao vinho e ao vinho e ao vinho. A Vindima, ao vinho e ao vinho e ao vinho e ao vinho. Liga dos Campeões em Inglaterra, mas pré e pós-matos no Porto Canal. Os comentadores José Fernando Rio e Cândido Costa fazem a antevisão do jogo a partir das 18h30. E também analisam o encontro entre o Leicester e o Futebol Clube do Porto no pós-matos, que conta ainda com as reações dos jogadores e treinadores. Saiba tudo o que há para saber sobre esta jornada portista na Liga Milionária, no seu Porto Canal. Sinta mais desporto no Porto Canal. Condelix, mediação imobiliária. De regresso ao Dragon Cash, fase de aquecimento ainda durante o tempo de intervalo para as duas equipas. Belíssima a primeira parte da equipa do Futebol Clube do Porto. Pese embora aos 5 pontos que tem de desvantagem nesta altura. 44 para a formação Azul e Branca. 49 para a formação da Lituânia. Com a possibilidade também de consultarmos alguma da estatística relativa aos primeiros 20 minutos de jogo. Onde, Rui Santos, o Futebol Clube do Porto, do ponto de vista ofensivo, tem feito um belíssimo trabalho. 44 pontos é bom. Por ventura, falta se calhar melhorar um pouco na defesa. Por outro lado também, deixa-me ressalvar aqui alguns dados que me parecem interessantes. 23 ressaltos para o Futebol Clube do Porto contra 14 da equipa das Juventus. Mas um roubo de bola para a equipa do Futebol Clube do Porto. 5 para a formação da Lituânia. E creio que estes 5 roubos foram materializados em pontos. Pois, a grande questão está aí. O Porto está bem ofensivamente. Sim, está bem. A grande questão aqui é que a equipa das Juventus tem, neste momento, 13 assistências. Ou seja, é muito bom para uma primeira parte. E assistências essas que normalmente dão pontos perto do sexto. Porque as assistências foram praticamente todas feitas com passos para o interior. Porque se repararmos, acaba por ser um contrasenso. O Porto tem muito mais ressaltos que a equipa das Juventus. Normalmente é um sinónimo de quem está a ganhar o jogo. É quem está a ganhar a luta das tabelas. Se fôssemos por aí, o Porto estaria a ganhar. Mas depois há aqui uma diferença. Que é os pontos marcados dentro da área. A Juventus tem 26, o Porto tem 18. Ou seja, o Porto tem mais ressaltos. Mas tem menos pontos convertidos dentro. Isto é fruto de quê? É fruto desta diferença de assistências que temos aqui. E destes roubos de bola que tu referiste. E muito bem. Foram aqueles 3, 4 roubos aqui. Entre a linha de 3 pontos e a linha de meio campo que permitiram contra-ataques. E ao mesmo tempo, são aquelas situações que fomos referindo. Em que a equipa do Porto faz 2 contra 1 ao portador da bola. Neste caso ao base. Mas depois o jogador que faz o bloqueio desfaz muito rápido para o sexto. E normalmente recebe ali a bola e tem feito pontos atrás de pontos. É uma situação que Moncha Lopes seguramente deve ter falado aos seus jogadores. De como corrigir esta situação. Embora eu reconheça que não é fácil. Porque a equipa da Juventus tem os seus ataques planeados de maneira a que isto funcione. Portanto, os 3 jogadores que estão, digamos, fora do lance. Estão claramente fora da linha de 3 pontos para que os seus defesas não tenham que ir lá para dentro. E deixam praticamente de jogar 2 contra 2 na zona do meio do campo. É difícil recuperar esta situação. Os jogadores lituanos jogam muito bem. Jogam muito simples. E passam muito bem a bola. Eu penso que a grande diferença é estes 5 pontos que estão aqui ao intervalo. Estão aqui. É os pontos que o Porto tem sofrido. muito perto do sexto, fruto destas assistências consecutivas. Principalmente com aquele pico no bolo ali na cabeça da Rafaela. Porque, de resto, em termos de números, as coisas estão... Vantagem no Porto numa área. Vantagem das Juventus noutra. As coisas estão mais ou menos equilibradas. Aqui é que reside esta diferençazinha. 3 ou 4 roubos. Em zona proibida de perder bolas. E depois desta situação que as Juventus criou muita dor de cabeça ao Porto. Que é uns textos fáceis, muito perto do sexto. Com aquelas assistências, principalmente, do Jamar Dix. Que é um excelente passador. Portanto, tem feito ali... É um ótimo quebra-cabeças aqui para a equipa do Porto. Vamos ver o que é que, eventualmente, o Mocha Lopes falou aos seus jogadores. Mas isto não invalida a grande primeira parte que o Porto também fez. Porto tem 44 pontos. Portanto, é uma pontuação muito boa para uma primeira parte. Vamos ter que apartar um pouquinho mais em termos defensivos. Primeira posse de bola do terceiro período para a formação da Juventus Lutena. Com Aron Best. Mão contrária, excelente o jogador canadiano da formação da Juventus. E Aron Best é o primeiro jogador da Juventus a chegar aos dois dígitos em termos de pontos. E sete pontos de vantagem para o conjunto treinado por Antana Sireica. O resto do Porto tem, já conhecemos há pouco, três jogadores na casa dos dois dígitos no que diz respeito aos pontos. Aqui vemos Sassa Barovniak. Bela primeira parte de um dos reforços do futebol pelo Porto para esta temporada. Jamar Vix. Os fatores importantes agora é o Porto não deixar a equipa da Juventus ganhar muito mais vantagem. Portanto, depois vai ser complicado conseguir controlar isto. Não vai ser fácil. Para José Silva. A cair praticamente em cima da linha de fundo, mas a conseguir evitar o contacto com a linha. Barovniak. Muito forte. Tem que fazer mais vença. Tem toda a vantagem no mundo. Já na primeira parte fez. Tem toda a vantagem ali dentro. Há que fazer este movimento mais vença. E o ressalto para Vaidas, Seppukaitis. É muito alto. Só há uma maneira. É fazer bloqueio defensivo. É alto e os braços não acabam hoje. Pois, também. Aqui a única solução, e ele já na primeira parte ganhou ali uma ou duas bolas, é bloqueá-lo o mais longe possível. Nem sempre é fácil. Não, nem sempre é fácil. Mas há que haver ali um esforço extra. Eu penso que é Nicolas. Não, neste caso é Sassa que o está a defender. Triplo para Aaron Best. Do lado contrário, na jogada imediatamente anterior, teve azar, Brad Tinsler. E 10 pontos de vantagem para a formação da Juventus do Teno. É a maior vantagem que a Juventus conseguiu neste jogo todo o Porto. Mas isto agora é um erro que o Porto não pode cair. Os bloqueios têm que ser feitos parados. Duas faltas atacantes em três ataques. Aqui o último triplo da partida, marcado pelo canadiano Aaron Best. Triplo que deu 10 pontos de vantagem, e que dá 10 pontos de vantagem à formação da Lituânia. Fogo de bola da equipa do futebol clube do Porto, Pedro Bastos. Falta antidesportiva. Antidesportiva, claro. São ultrapassado por Sassabarovniak, mas pode recuperar esse estatuto. O máximo que pode fazer agora é empatar o mesmo número de pontos de Sassabarovniak. É melhor não dizer-nos nada. 14 pontos para Pedro Bastos. Acrescenta mais um à conta coletiva do futebol clube do Porto, que ainda vai ter posse de bola para mais um ataque. Bola ainda para a equipa do futebol clube do Porto, que tem 11 segundos para gastar neste ataque. 9 pontos de diferença entre as duas equipas. 47 futebol clube do Porto, 56 jovens do Tena, da Lituânia. Sassabarovniak. Ainda recupera Brad Tinsley. Falta o sexto para Brad Tinsley. Bom jogo de Brad Tinsley. No limite do tempo mesmo, faltavam 2 segundos para os 24. Há uma primeira tentativa de Sassa, mas a bola não toca no ar. Não há posse de bola de ninguém, a posse de bola não está definida. Os 24 segundos continuam a contar. Possível jogada de 3 pontos para o futebol clube do Porto. Consegue marcar Brad Tinsley e 50 futebol clube do Porto, 56 jovens do Tena. Jamar Dix. Ainda ganha o ressalto, vai de Seppukaitis. Isto é que não pode acontecer. Para o Vitalta Souskis. O irmão Chalope que fica irritadíssimo. Isto não pode acontecer. Os jogadores do Porto têm que recuperar rapidamente a posição. Busca-los, quando basta-lhes ter meio metro de distância, eles vão atirar ao sespo. E eles têm uma grande eficácia de lançar. E desta vez quem ficou sozinho foi Vitalta Souskis. Ele que foi o MVP da Liga Lituana do ano passado, foi com uma média de 13 pontos por jogo. Reposição para Nico Osford. Sasa Barovniak. Bola para a formação da Lituânia. Jamar Dix. Salto para Brad Tisler. Tenta diminuir a desvantagem na equipa do Futebol Clube do Porto. Excelente o passo do Brad Tisler. Fazer uma ligeira finta de passo para o lateral e a colocar a bola no meio. Muito bem, grande passo de Tisler. Dois pontos para Nico Osford. Aaron Best. E o público do Dragão caixa a tentar fazer algum barulho para desconcentrar a equipa da Juventus. Bem resolvido por Aaron Best. Tem de facto muitas soluções do ponto de vista ofensivo a formação da Lituânia. Pedro Bastos. José Silva. Uma risca disso, mas repare-se. Excelente o momento do José Silva. A aparecer do ponto de vista ofensivo, são os primeiros pontos para José Silva. Sim, aproveitar o facto de estar a ser defendido por o Vaídas, que é muito mais alto, é muito mais lento. E aqui o José Silva nem hesitou. Uma pequena finta de corpo. Mudança de velocidade, tirou o gigante do Lituânio do caminho. Uma pequena finta de corpo, acelera para o sexto e a partir daí tem toda a vantagem do mundo. Estreia absoluta na partida, João Escudero. Confesso que não conseguiu estar aqui a ver a estatística de vez em segunda parte. Podia que me disseste quem foi. André Bessa. Exatamente, André Bessa que nos olha o nosso foco do Porto a somar aqui os primeiros minutos nesta arranca oficial de temporada do foco do Porto. Susquish. A primeira falta no ataque. A equipa do futebol foi uma provada as duas faltas. Agora também devia ser. E agora marca uma falta no ataque sobre Miguel Miranda. Vai descansar mais uma vez Jamar Dix entre Guites e Sirata Avicius. Reposição para Nico Osfer na 5 minutos e 17 segundos do final do terceiro período. André Bessa. Com Aaron Best pela frente ainda André Bessa. Miguel Miranda. Teve tempo para armar o lançamento. O óptimo vai também pelo Nico Osfer. Falta a gravada a Holanda Schiakstas. Deixa-me algumas dúvidas. Língua de Lens livre para Nico Osfer. Eu penso que é um grande desarme aqui. É, claramente é um grande desarme o lançamento. Tente, vai tentar diminuir a desvantagem Nico Osfer. Converter o primeiro. 55 futebol com o Porto. 61 jovens do Teno. Que já tem 4 faltas. A partir daqui qualquer falta dá direito ao lance-livre para a equipa do futebol. Por um pouco irrepreensível ao Nico Osfer. E há pouco falamos disso ainda que de forma tênue o Rui Santos. A importância da linha de lance-livre. O futebol com o Porto em pleno terceiro período tem 100%. Não tem porque há um bocado o Pedro falhou ao lance-livre. O Pedro Bastos falhou primeiro quando tinha a possibilidade de passar o Sassabarovniak. Está muito bem. O Porto está muitíssimo bem. Eu penso que o Porto estava aqui a precisar de dois, três triplos para equilibrar. Aí está o Porto a alterar a defesa, a mudar para a zona. Era uma das coisas que se tinha falado na primeira parte. A grande questão aqui é o risco. Pois. Orgutis, garantido mais dois pontos para a formação da Lituânia. 56, Futebol Clube do Porto. 63, Juventus Utena. André Bessa vai regressar daqui a pouco o Brett Tinsler. bem feito por André Bessa, Nicolás. No fundo o Porto está a usar a mesma arma que a Juventus é na primeira parte. O que é na cabeça do Garrafão, fazer pausse este rápido. Neste caso foi o Bessa com passo picado. Muito bem. Grande assistência do Bessa. A Juventus está a provar um bocadinho do veneno que o criou. Roubo de bola de André Bessa. A não conseguir, no entanto, marcar. Pena, 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 pena. Teste tudo bem. Tudo bem. Pena. Arambeste. Vantagem para a formação que viajou da Lituânia até à cidade do Porto. E muitos apelados do Público. O Dregão Caixa, esta equilíbrio do Porto e também, neste caso, a Embreia Bessa. E ele ainda tentou esticar-se para chegar àquela bola, numa altura em que Brett Inza entra para o lugar de Pedro Bastos. Oito segundos para a Juventus gastar no ataque. Se não está a ver, isso. O Souskis, esgotado o tempo de ataque, bem defendido pela equipa do futebol que é o Porto. E a verdade é que, para já, o ambiente no Dregão Caixa está a corresponder à entrega da equipa do futebol que é o Porto. Gostam do que vêem os adeptos do Izzy Brancos. Não são muitos, mas são bons esta noite no Dregão Caixa. Brett Inzla. Miguel Miranda. Mais uma vez. Miguel tem que lançar. Não pode hesitar. André Bessa. Bem feito por André Bessa. E o futebol clube do Porto aproxima-se. Apenas uma pós-futebol a diferenciar das duas equipas. 60 futebol clube do Porto, 63 jovens do Tena. Consegue, para a primeira vez, encurtar para apenas 3 pontos de distância a equipa do futebol clube do Porto para as grandes. Houve ali um recuo no marcador. Pensei que estávamos nós a fazer mal as contas, mas não. 60 futebol clube do Porto, 63 jovens do Tena. A entrada do Bessa trouxe aqui outra dinâmica. Mais agressividade defensiva. E era isso que... Eu penso que era isso que o Porto estava a precisar. Galvanizar-se um pouco. Criar ali um pouco mais barulho de confusão. Destabilizar um pouco esta equipa lituana que parece que não abana muito. Portanto, a equipa joga sempre quando entra presa. E desde que entrou o Bessa, a equipa da lituana também trameu ali um bocado. E daí a razão do seu treinador vai pedir exatamente um desconto de tempo. que ele quer alterar aqui alguma coisa. Agora... Esgotado o tempo de intervenção dos dois treinadores. Monsolopes do lado do futebol clube do Porto. Guantana Estireica do lado da Juventus do Tena. E para lá há pouco falávamos dos adeptos presentes no Dragon Kai. Um deles é Guilherme Cabestelho, técnico do Alquim Patins do futebol do Porto. Nesta noite importante para as modalidades de estar aqui no jogo. Está acompanhado do adjunto, Carlos Rojas. Cira Tavícius. Ainda Cira Tavícius. ganha uma falta o jogador do Alutónio. Reposição para Jamar Dix. Solskis. Dix. Roubo de bola de João Galina. André Bessa. Vai tentar ficar mais perto a equipa do futebol clube do Porto a 2'40 se chegarmos ao final do terceiro período. Brett Tinsler. Entram em campo os adeptos do futebol clube do Porto. Brett Tinsler. A não conseguir marcar Miguel Miranda a garantir o ressalto e mais uma posse de bola para a formação do futebol clube do Porto. João Galina. Não cai de 3. João Galina. Ressalto para Vairas. Seppukaitis. Dix. Também a não conseguir marcar. Preciosa intervenção de João Galina. Serviu pelo menos para atrapalhar a conclusão da jogada de Jamar Dix. Galina. Miguel Miranda. Brett Tinsler. Ainda Brett Tinsler. Seja de falta para Brett Tinsler. Fica caído. 5. Dão o futebol clube do Porto mas a seguir vai ter a possibilidade de empatar a partida à 63. O Porto a trabalhar muito bem no ataque. A espera da melhor oportunidade. Tinsler aqui a forçar um pouco mais mas bem, ir até ao fim a sacar a falta. Muito bem. Uma falta feia. Podia ter uma goada. um lance livre para Brett Tinsler e perto por uma equipa do futebol clube do Porto. Não consegue marcar Brett Tinsler. Há uma violação. A bola não entra. É imediatamente anulado. E reposição para Guittis Silva Tavícius. Já com quatro faltas esta é a quinta e por isso viaja diretamente para a linha de lance livre. O norte-americano Jean-Marc Dix do lado do futebol clube do Porto entra Miguel Queiroz para o lugar que é muito bom. Refresce a equipa Monço Lopes. Jogo muito, muito equilibrado. Já esteve a perder por dez pontos a equipa do futebol clube do Porto. Para falhar o primeiro é Jean-Marc Dix. Segundo lançamento livre para o base norte-americano da equipa da Lituânia a corrigir. Dois pontos de vantagem para a Juventus do Tena. 62 futebol clube do Porto 64 Juventus. 1,45 para o final do terceiro período. Pinsley. Miguel Miranda Miguel Queiroz Miguel Miranda a conseguir marcar e a conseguir também algum tempo depois a empatar a partida para a equipa do futebol clube do Porto. Bom, aumentou a agressividade defensiva. Ofensivamente o Porto continua a estar francamente bem. Urubutis. Urubutis. Silvio Tavícius. Passos marcados. ao número 9 da formação dos Juventus. Bom momento para a equipa do futebol clube do Porto. Sim, sim. Muito bem. Conseguiu buscar uma desvantagem de 10 pontos. Não é fácil. Não é fácil. E isto tem muito a ver com a entrada certa, no timing certo do André Bessa. A Bessa trouxe aqui alguma dinâmica ao jogo em termos defensivos principalmente. André Bessa. liderança para a equipa do futebol clube do Porto que vem a por 66-64. Pena, pena, pena. Quase, quase a roubar a bola João Galina. Regressa Aaron Best no conjunto lituano. E uma coisa muito curiosa. O Porto está a jogar com 5 portugueses. É verdade. Fantástico. Muito bom. Muito bom. Temos de discutir isso também no futuro. Mais um rolo de Galina. Muito bom. É uma das coisas que também acaba por desequilibrar o basquetebol. O número de estrangeiros não ser igual em todos os países. Mas vai ser uma discussão para outra altura. Volta a não marcar a equipa da Lituânia. Bem feito por Miguel Miranda. Não consegue concluir Miguel Queiroz. Tem que marcar a quem não pode falhar. Aqui Miguel tem toda a vantagem do mundo. Tem que marcar. Se pensa Parker empata a partida. E ainda por cima depois prometimos um sexto fácil. Tem que marcar. Ali Miguel tem que ser mais decisivo. teoricamente vai jogar a última posse de bola do terceiro período da equipa do Futebol Clube do Porto. Sem que a equipa Azalea Branca consiga fazer um último lançamento. Assim chegamos ao final do terceiro período. 66 para o Futebol Clube do Porto. 66 para a Juventus A verdade é que e à semelhança do que acontece muitas vezes o quarto período vai mesmo ser o período das decisões. agora o Porto tem que continuar. Está na mão de cima. Está bem. A equipa está bem. Tem que se precaver para não fazer estes erros. Estes pequeninos erros que fazem muita diferença. Principalmente nestes jogos internacionais fazem uma diferença enorme. Portanto, não perder bolas. Não fazer ternobas desparatados. E depois estas situações que o Marco Miguel teve agora têm que ser aproveitadas todas. A este nível neste tipo de competição tem que se aproveitar tudo. tudo, 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 tudo. Foi pena porque o Porto também faz um grande terceiro período. A partir do momento em que entrave essa equipa ganha um entusiasmo defensivo completamente diferente. 22-17 no terceiro período. A alternância defensiva do homem para a zona também provocou aqui algumas dificuldades à equipa das Juventus. Pensei que ia ter mais facilidade em atacar a zona mas não. Está a ser o contrário. Estão a ter muita dificuldade em atacar a zona que o Porto montou. de certeza que vai continuar porque está a tirar a partida disso e tanto é que conseguiu buscar uma desvantagem de 5 pontos ao intervalo. Já podia estar na frente até eventualmente. Linha aberta. Agora, é importante isto sim. Se o Porto quer eventualmente ainda aspirar a entrar depois na fase de grupos o Porto tem que ganhar este jogo se possível na casa da dezena. Se possível. É fácil? Não é. Claro que não é fácil. Até porque esta equipa como já referimos várias vezes sabe jogar sabe perfeitamente aquilo que tem que fazer dentro de campo e eles também não vão permitir grandes solidariedades da equipa do Porto. portanto vamos aguardar o Porto tem tudo em aberto fez uma excelente recuperação do terceiro período se mantiver esta atitude estou convencido que o Porto pode perfeitamente ganhar este jogo. Adeptos portistas João Escudero presos às cadeiras para o que falta desta partida. Até porque o jogo entra novamente empatado depois de ter estado largos minutos atrás no resultado o futebol que o Porto esteve a perder por 10 pontos conseguiu passar para a frente mesmo até no resultado e agora entrei neste quarto período empatado a 66 ao que tudo indica será um jogo disputado até ao último lançamento. Primeira posse de bola do quarto e último período para a equipa do Futebol Clube do Porto que tenta chegar à fase de grupos da Liga dos Campeões primeira mão 66 Futebol Clube do Porto 66 Juventus do Tena quinta-feira quatro e meia da tarde para ver no Porto Canal a segunda mão o Futebol Clube do Porto viaja amanhã para a Lituânia. Isto é uma situação que o Porto agora pode explorar e bem no quarto período que o Sassa é muito mais rápido normalmente que a sua defesa no ataque ao sexto é um ponto que o Porto pode explorar e tirar aqui alguns pontos André Bessa entrou bem o número 9 do Futebol Clube do Porto falta marcada Jamardit Porto tem que ser um bocadinho mais esclarecido nas ações ofensivas até que já só tem 14 segundos não tem 24 e já tem duas faltas a equipa dos Juventus que pode também que pode ser um dado importante lá mais para a França neste quarto período Tinsley coloquei o de Miguel Miranda Brad Tinsley pressão de 2 contra 1 Galina bola a circular Miguel Miranda a acertar Miguel Miranda triplo para a equipa do Futebol Clube do Porto o primeiro de Miguel Miranda levantado de 3 para a formação azul e branca Diggs Soskis vai para a linha de lance livre o número 88 da Juventus do Tena ele que já esteve na linha de lance livre teve duas tentativas não conseguiu concretizar nenhuma sai ao primeiro um aspecto tem que o Porto destaque clara no destaque de palhares para a equipa do Futebol Clube do Porto 9 para a formação da Juventus do Tena a conseguir converter o segundo dois pontos de vantagem para o Futebol Clube do Porto André Bessa Galina demasiada força neste passo à procura de Miguel Miranda demasiado bombeado talvez a ideia era boa tinha vantagem de estrutura de Miguel Miranda o ser bombeado é bem feito aqui foi com muita força Aaron Best Porto não pode baixar portanto manter a intensidade porque é exatamente isto que a equipa da Lituana quer Porto baixa um bocadinho a intensidade e eles aproveitam-se imediatamente e começam a fazer pontos excelente jogador Solskis marcar mais dois pontos para o conjunto da Lituana e a falta no ataque bem tirada agora por Guiti e o Jalobos vai ter que perder aqui um desconto tempo dois euros no ataque seguidos tem que sair desconto 69-69 8-32 para o final da partida e posse de bola para a formação da Lituânia tudo em aberto para esta primeira mão da fase de qualificação da Liga dos Campeões empate a 69 todos preparados para a cidade dia a dia aniversário do Porto cumpre o seu centésimo e vigésimo terceiro aniversário bem mais jovem é este clube da Juventus Utena formado apenas em 1999 ainda não atingiu a maioridade tem 17 anos no banco desta Juventus Utena o adjunto Zidrunas Urbonas é uma das figuras principais destes 17 anos de história da Juventus de resto jogava com o número 8 a única camisola a ter sido retirada pela equipa lituânia numa cerimónia que decorreu no dia em que as duas equipas se encontram para a segunda mão quatro anos depois a 29 de setembro de 2011 Sido Tadístios de três cai o triplo para a equipa da Lutónia os jogadores de oito anos fazem muito boas leituras portanto mal apanham a defesa um pouco distraído rapidamente conseguem arranjar ali um espaço para poder fazer um lançamento que trabalham muito bem nas ações ofensivas estes jogadores lituanos Miguel Miranda de três tenta a resposta não cai ressalto para Aaron Diggs aliás Jamar Diggs este é Aaron Best também não consegue marcar de três e a segunda falta antidesportiva para o jogador canariano Aaron Best se bem percebo que vai tirar do jogo este jogador que vemos na imagem a segunda tem que ser expulso do jogo esta é uma situação que podemos também elucidar aqui as pessoas estão a acompanhar o jogo pela Porto Canal o ano passado esta situação não era antidesportiva era uma falta pessoal era simplesmente para parar o ataque isso foi muito discutido porque realmente não fazia muito sentido quando não havia intenção nenhuma de jogar ou de defender em condições mas sim única e exclusivamente parar o jogo não fazia sentido então foi retirado novamente há meia 12 anos atrás era considerada antidesportiva depois deixou de ser e este ano voltou novamente a esse registro ou seja sempre que um jogador tentar parar uma situação de contra-ataque normalmente ocorrem aqui perto da zona da linha de meio campo sempre que isso acontecer vai ser abravado uma falta antidesportiva e sempre que o mesmo jogador fizer duas faltas antidesportivas é automaticamente expulso do jogo não pode jogar mais durante este encontro e ao Rui se poderes explicar isso em Lituano ao técnico da Juventus porque ele não conhecia essa regra teve que ir lá o árbitro explicar e entra agora para o lugar de Aaron Best aí terei mais alguma dificuldade além de sair do jogo a outra regra que faz parte do basquetebol o jogador nem no banco pode ficar tem que ir ao balneário mesmo aproveitar estes pontinhos esta não é a melhor altura para folha avanços livres dois pontos falta muito tempo sete minutos e quarenta e quatro é muito tempo o Porto tem que continuar tem estado bem saiu uma peça importante também na equipa da Juventus do Teno portanto há que aproveitar tudo curiosamente do lado o futebol que o Porto todos os jogadores que foram para a linha de avanços livres conseguiram converter pelo menos um a pena também agora a chegar à quarta falta da equipa também é importante falta muito tempo tanto o Porto agora mais uma vez jogo interior sacar faltas ir para a linha de lanço livre e continuar com o aproveitamento Pedro Bastos 7'30 para o final do jogo André Bessa Pedro Bastos Nico Oswer triplo para Nico Oswer muito interessa para a equipa do futebol que o Porto é uma situação que já vem sendo treinada desde o ano passado mas que se tornou mais efetiva durante a pré-temporada uma valência interessante no jogo de Nico Oswer salta de Sasa Barovniak sobre o número 9 Gitis Sirata Avicius eu diria que este deve ser o árbitro francês não posso precisar mas é o único árbitro que está aqui a descortinar algumas coisas um pouco esquisitamente no jogo Souskis Jamar Dix novamente na zona mais um triplo para o tal número 9 Gitis Siru Tavicius é um risco muito grande defender a zona contra uma equipa destas é um risco tremendo porque basta basta o que fez o jogador o Jamar que é penetrar ali um pouco na frente da defesa obrigada a fechar a partir do momento que ele fecha dois jogadores vai haver um que está sozinho o que é que eles fazem metem-se no canto bola no canto mais um triplo a deixar de escapar Arminas Churbutis posse de bola para a equipa do Futebol Clube do Porto perde por 2 6.26 para o final do jogo nova troca na equipa do Futebol Clube do Porto João Escudar é isso unhada por muitos apelá-los esta saída de André Bessa e ele como disse o Luiz Santos há pouco veio mexer com a equipa do Futebol Clube do Porto entrou para o seu lugar Bratinho trouxe coisas positivas no tempo em que foi utilizado o André Bessa Nico Oschberg até passos ou calcula a linha não sei bola para a formação da Lituânia isso é perceptível é no pormenor também que tem faltado estes erros são terríveis já ardex a fazer o mais difícil ainda garanta posse de bola Vital que Souskis belíssimo bailado pecou depois na hora de depositar a bola no sexto foi à luta ainda conseguiu ganhar uma posse de bola para a equipa dos jovens que volta a ter 14 segundos para lançar ao sexto do Futebol Clube do Porto Diggs Sirutavícius Souskis não cai o triplo ressalto para Sassabarovniak Brett Brett Pé de bola Nico Osberg posição de posto baixo para o sete do Futebol Clube do Porto vai procurar o um contra um belíssimo movimento empate a 75 a 5.30 no final do jogo era muito bom era muito bom que o Porto conseguisse passar para a frente e ganhar aqui 5, 6 pontos de vantagem podia ser que esta equipa do Tena se desequilibrasse mais um pouco a ver se o Porto conseguia chegar ali aos 10 pontos era importante não vai ser fácil mas era muito importante posição para Jamard X a não conseguir marcar ressalto para Nico Osberg posto de bola que pode dar liderança à equipa do Futebol Clube do Porto Brett Dinsley bem defendido ainda Sassabarovniak e José Silva não consegue marcar de 3 ressalto para Nico Osberg para a equipa do Futebol Clube do Porto um pouco grande o aumento de entrega das duas equipas é bom mudou o amigo posse num curto espaço de tempo várias vezes vai agora entrar no lugar do Futebol do Porto Miguel Miranda e entra para o lugar de Sassabarovniak era bom agora um dois triples o Porto tem cinco atiradores praticamente no campo mesmo Nicola já nos tem habituado a fazer sempre um dois triples pelo jogo Pedro Bastos excelente Pedro Bastos liderança para a equipa do Futebol Clube do Porto 4.40 para o final do jogo e atenção que é uma eliminatória jogada a duas mãos o que quer dizer que neste jogo não tem prolongamento as equipas podem empatar no final do tempo regulamentar isso é um caminho onde o Pedro não se pode colocar inteligente agora Spencer Parker a aproveitar a proximidade de Nico Osberg a atirar propositadamente a bola contra o corpo do jogador do Futebol Clube do Porto para garantir posse de bola para a formação da Juventus do Tena não permite-me discordar mas ele está a calcar a linha mesmo mesmo feito o que fez que é empurrar a bola contra o jogador do Porto e bem mas ele está a calcar a linha portanto a bola nunca pode ser dada à equipa da Juventus salto para José Silva está forte nesta fase do jogo a equipa do Futebol Clube do Porto tudo em aberto 77 Futebol Clube do Porto 75 os noventos do Tena Miguel Miranda Brett Teasley Miguel Miranda a bola ganha pela formação da Lituânia com dois ataques em cara precisa em cara para cimento bem feito por Jamar Dix novo empate na partida 77 77 3.40 para o final do jogo é preciso ser mais esclarecido aqui no ataque e o ressalto para Rolandas Jaxas aliás Seppu Kaitis e não Jaxas Dix falta do Nico Osberg envolveu a jogada vai das Seppu Kaitis e ganha o direito de avançar para a linha de lance livre tem um em dois da linha de lance livre o número 14 da Juventus do Tena bem pena o Porto teve aqui uma oportunidade de fugir aqui para os 4 5 6 pontos não aproveitou converter o primeiro o número 14 da formação da Juventus vai das Seppu Kaitis com 2 metros e 7 é o mais alto do seu encanto a falhar o segundo lance livre ganha por um ponto a Juventus do Tena 3'15 para o final do jogo Pedro Bastos Sasa Barovniak José Silva Pedro Bastos ressalto para Vital Taszulski Jamard Dix 10 segundos para o lançamento da formação da Juventus do Tena e a falta novamente sobre Vailas Seppu Kaitis é uma grande interpretação ele faz a simulação de entregar a bola a mão ao seu jogador base os dois jogadores do Porto vão na simulação e ele arranca para o meio e saca uma falta não fica muito convencido aparentemente o monstro Lopes com esta falta de equipas com o futebol clube do Porto mas creio que não tem razão eu penso que a falta existe falha o primeiro Kaitis tem mantido uma média de 50% sempre que avança para a linha do lance livre se isso se mantiver vai marcar este segundo lançamento livre e dar dois pontos de vantagem à Juventus do Tena 77 futebol clube do Porto 79 juventus 2.40 para o final do jogo Pedro Bastos José Silva Ressalto para Vailas Seppu Kaitis Sir Atavícius ainda a recuperar Vital Tostoskis e depois dois pontos fáceis para Guitis Sir Atavícius quatro pontos de vantagem para a formação da Lituânia dois minutos e nove segundos para chegarmos ao final do jogo e Montechel Lopes pega um time-out depois deste novo descolar das Juventus para o resultado é o Porto eu penso que o Porto desperdiçou aqui uma boa oportunidade esteve na frente desperdiçou dois ataques com duas precipitações uma do Pedro e uma do Miguel se tivessem sido convertidas o Porto se calhar ganhava ali uma vantagem que podia ser preciosa e calmamente e friamente como são estas equipas lituanas aproveitou está a aproveitar o erro do Porto sempre muito paulatinamente vai fazendo mais dois pontos mais um passo mais uma falta e já está novamente em vantagem de três a dois minutos do fim o jogo está extremamente equilibrado o Porto até eventualmente não pode ganhar o jogo dois minutos é muito tempo agora a diferença vai ser muito muito reduzida o jogo já daqui a dois dias na Lituânia vai ser vai ser muito complicado se bem que é assim para quem apontava esta equipa da Juventus o tempo e sendo do basquetebol que é digamos que favorita e contra o Vlacelo não é isso que está em questão mas que eventualmente chegaria aqui e poderia ganhar o jogo com alguma facilidade as coisas não são bem assim o Porto está a jogar muito bem e vai jogar à Lituânia e pode fazer um grande jogo lá também portanto fica tudo em aberto o facto de mesmo que o Porto perca hoje aqui é tentar perder pelo mínimo possível porque tudo isto aqui é importante se nada de extraordinário acontecer até final do jogo a eliminatória está em aberto embora o Futebol Clube do Porto vá jogar num ambiente profundamente adverso sim e normalmente os pavilhões lá estão cheios o público é muito entusiasta eu joguei algumas vezes na Rússia tenho noção disso é um povo que gosta imenso de basquetebol Rui apenas a título de curiosidade por exemplo no último jogo em que esta Juventus perdeu por 90 a 70 em casa dos Alguires estavam 4.227 pessoas a tirar o jogo os Alguires Caunas que é o atual campeão da Lituânia e uma equipa mais do que habituada a participar na Euroliga sim é uma equipa do topo europeu claramente Diggs 1.45 para o final do jogo ganham por 3 os lituanos falta sobre Jamar Diggs linha de lance livre para o número 0 da Juventus Utena o engraçado é que é quase sempre o mesmo ar que a sacar esta falta é curioso a marcar o primeiro Jamar Diggs tem 12 pontos marcados o base da formação da Juventus Utena e marca também um segundo fica com uma vantagem de 5 pontos a formação da Lituânia 1.40 para o final do jogo importante marcar neste ataque a equipa do futebol é muito importante o Porto não deixar a Juventus descolar nesta fase do jogo o jogo esteve sempre empatado 1.2 pontos o Porto não pode deixar agora no final do jogo que esta equipa ganha uma vantagem confortável para depois jogar em casa mesmo perdendo o Porto perdeu por 1 por 2 jogar ali no limite e depois lá vamos ver não pode agora deixar que esta equipa ganhe aqui uma vantagem de 7, 8, 9 pontos Jamar Diggs já claramente também a jogar com o Rojo gastando o máximo possível do tempo de ataque ressalto para André Bessa em primeiro velocidade a base do futebol clube do Porto e depois não conseguir encontrar uma linha de passe posição para Guitis Ciro Tavícius Jamar Diggs vai gastar os 24 segundos seguramente 22, 23 segundos Spencer Parker grande recepção grande ressalto para Nico Osmer bola para a equipa da Juventus do Tena na opinião da equipa de arbitragem jogo interrompido a 29 segundos do final recordo que mal termina esta partida entre o futebol clube do Porto e a Juventus do Tena regressamos aos estúdios do Porto canal para analisar o jogo da Liga dos Campeões segunda jornada Leicester Futebol Clube do Porto e recordo também que na próxima quinta-feira às quatro e meia da tarde vai poder ver a segunda mão desta fase de qualificação da Liga dos Campeões Juventus Juventus do Tena futebol clube do Porto para já tem cinco pontos de vantagem na eliminatória a formação da Liga dos Campeões estamos a trinta segundos já menos do final desta partida eu penso que agora o mais importante agora é o Porto conseguir fazer pontos não é ganhar o jogo porque vai ser muito difícil já conseguir contornar esta situação mas reduzir o mais possível está assim se possível ficar a três dois três pontos é o ideal nesta fase do jogo para já tentar não sofrer porque a posse de bola é da formação da Liga dos Campeões e eles vão gastar o tempo seguramente e hoje se tivesse o lugar da equipa da Liga dos Campeões e gastava os vinte e quatro segundos nem que não ouça a torre neste caso fica em dificuldades creio que João Galina João Galina ficou ali ao tratar depois um choque com o jogador da Juventus o Futebol Clube do Porto isto já em jeito do documentário global ao que se passou esta noite no Dragão Caixa o Futebol Clube do Porto que faz uma excelente exibição e ainda por cima está privado de um jogador que teoricamente será uma mais-valia para a equipa sim sim exatamente e vai mesmo ter que ser João Galina e entra para o seu lugar para a reaventura acompanhamos aqui a saída de João Galina esperemos que não fique posta em causa a participação do João Galina no jogo da segunda mão não será fácil ela magoa-se sozinho e normalmente essas são as piores 23 segundos para o final do jogo 10 segundos para a Juventus o tende a gastar no ataque seguido está a vícios este é Jamard X André Bessa pode ter aqui a última posse de bola do jogo a equipa do Futebol Clube do Porto por 5 segundos Brad Tinsley o importante é marcar ou tirar uma falta triplo de Brad Tinsley 81 Futebol Clube do Porto 83 Juventus do Tena a não conseguir marcar final da partida ganha a formação da Juventus do Tena mas ganha por 2 pontos de vantagem o que quer dizer que a partida ou neste caso a eliminatória está em aberto grande final de partida aqui um sexto de Brad Tinsley a valer 3 pontos o Futebol Clube do Porto a chegar aos 81 a Juventus do Tena acaba com 83 Rui Santos independentemente do resultado e das dificuldades que o Futebol Clube do Porto vai passar porque sabe que as vai passar não deixa de ser um grande comportamento da equipa do Futebol Clube do Porto na minha opinião excelente jogo do Porto alguns erros têm que ser trabalhados e a este nível pagam-se caros espero que os jogadores do Porto principalmente os mais jovens os mais novos tenham consciência disso é preferível atirar muitas vezes a bola para fora do que entregar a bola ao adversário o Porto acaba por perder um jogo por 2 pontos em que faz alguns erros que poderiam ter sido evitados mas faz um grande jogo sem dúvida nenhuma penso que o Porto tem possibilidades se retificar aqui algumas coisinhas e que o Moixão Lopes vai falar que são jogadores seguramente se retificar aqui algumas coisas eu penso que o Porto tem possibilidades de ir lá à Lituânia discutir a eliminatória com a Juventus o ter não vai ser fácil claro que não mas há essa possibilidade sendo certo que vai ter que ganhar o jogo até com esse pensamento que a equipa vai ter que fazer a viagem para o Lituânia por 3 pontos conforme a que o jogo ficou a 2 um jogo lá que esteja também a ser disputado 2 pontos acima 2 pontos abaixo vai ser importante por isso daí a ter falado que era importante reduzir pode ser importante no final o Porto pode estar numa situação de ganhar 1, 2 pontos no final do jogo e se calhar basta num sexto ali para depois decidir a eliminatória portanto é sempre importante o jogo estava perdido sim à partida estaria porque Juventus ganhou aqui esta vantagem de 5 pontos já não era fácil este triplo foi muito bom reduziu para 2 muito bem grande atitude da equipa do Porto principalmente na segunda parte penso que a nível defensivo melhoraram bastante o que gostavas de ver corrigido no jogo da segunda mão foi? Eu penso que as alternâncias defensivas como eu aqui na segunda parte baralharam também um pouco esta equipa da Lituânia penso que é uma situação repetida digamos no jogo lá e depois são as situações destes turnovers que custam custam caro e o Porto tem que evitar isso ao máximo mesmo tempo ainda para ouvirmos Moncho Lopes treinador do futebol clube do Porto está já aqui o técnico do futebol do Porto do Porto